Com 50,9% dos votos, Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo segundo a FIFA. A eleição que é feita com o direito de cada país ter 3 votos, dado pelo técnico e capitão da seleção nacional e mais um representante da imprensa, rende algumas curiosidades. E no vídeo de hoje, resolvemos te mostrar em quem os principais jogadores votaram nesta edição. Então se você ficou curioso, já vai deixando o seu like aí embaixo e vamos nessa. Na votação que Cristiano Ronaldo ficou em segundo e Messi em terceiro, não houve muita variedade nas escolhas dos votos. Os jogadores foram avaliados por seus desempenhos entre julho de 2019 e outubro de 2020. Começaremos o vídeo falando dos votos de Tite. Antes mesmo de ser divulgado, o técnico brasileiro já havia afirmado que votou em Neymar para a melhor do mundo, seguido por Lewandowski e De Bruyne. Já Thiago Silva foi o jogador brasileiro responsável pelo voto entre os jogadores e elegeu Neymar, Mbappé e Lewandowski, exatamente nesta ordem para o prêmio. O jornalista brasileiro Martín Fernandes foi o responsável pelos votos entre a imprensa nacional e escolheu Lewandowski para ser o vencedor do prêmio The Best, seguido por De Bruyne e Mané. Outros votos que chamam a atenção na lista é o de Lionel Messi. O capitão da seleção argentina colocou o nome de Neymar como o melhor do mundo, seguido de Mbappé e Lewandowski. Já o português Cristiano Ronaldo, pela primeira vez na vida, colocou Messi em sua lista. Vale dizer que CR7 nunca havia votado no argentino entre os três melhores do mundo. Nesta edição, Cristiano votou em Lewandowski, Messi e Mbappé, respectivamente. O vencedor do prêmio Lewandowski elegeu seu ex-companheiro Thiago Alcântara como o melhor do mundo, seguido por Neymar e De Bruyne. Sérgio Ramos votou em Lewandowski para primeiro, Alcântara em segundo e Neymar em terceiro. Já Van Dijk, capitão da seleção holandesa, votou nos companheiros de Clube Mané, Salah e Alcântara. Ao todo, Neymar recebeu apenas sete votos para melhor jogador do mundo e foi o brasileiro melhor colocado no ranking final. A votação completa reúne mais de 500 votos e deixaremos o link para vocês verem na descrição. Mas e aí? O que você achou desses votos? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aí embaixo porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.